Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar e testar com vocês essa marca de guache. O material que eu gosto muito de usar é guache. Talvez vocês não saibam, porque eu não posto muito aqui no canal, mas é realmente um material que eu gosto de aprender. Tenho muitas marcas de guache, e essa daqui eu comprei recentemente pra testar. Já testei algumas, já fiz algumas artes com ela, bem pouquinha, já testei alguma coisa, mas eu quero mostrar pra vocês. Guache é um material mais difícil, era mais difícil de encontrar no Brasil, e agora, graças a Deus, está vindo com mais facilidade. Então, existem muitas marcas de guache aqui que a gente consegue achar no Brasil, mas geralmente a gente não acha tanta variedade de cores. A gente acha assim, ó, como esse kit aqui da Artus. A Artus é a linha mais estudante ou profissional da atriz, e aí a gente encontra nessas cores, a gente encontra nas cores primárias. Então, o magenta, ciano, amarelo e o branco e o preto pra criar outras nuances de cores. É claro que com esse jogo aqui de cinco cores, né, dá pra fazer todas as cores aí do espectro, ou quase todas, né? Às vezes é complicado fazer, ter um pigmento. Eu só queria mostrar aqui pra vocês esse caderno, que era o meu caderno de estudos. Então, eu comecei acrílica, e aí depois, é um caderno que eu mesma fiz, eu mesma costurei tudo, me cadernei. E aí, eu comecei a estudar acrílica, só que eu descobri que eu tinha um pouco de alergia. E aí, aqui, tá vendo? Eu tabelei todas as guaches que eu tenho, que eu tinha na época. Então, aqui, essa questão da cor, conforme a cor vai colocando mais água pra ver se ele fica transparente, ou com mais branco. Então, eu fui fazendo o teste. Depois aqui, outro teste aqui com outras guaches que eu tinha. E depois, essa daqui, opa, foi a última guache que eu adquiri. Então, tem várias marcas de guache aqui, e eu gosto de todas, tá? Já vou antecipando. Então, tem Pentel, Arteza, tem Talen, Sakura. A Pentel e a Sakura, acho que eles são considerados poster color, mas é muito boa também. E hoje, a gente vai testar aqui as Artools. Vou pegar aqui o meu sketchbook da Honey Mealy. Eu não sei porque eu gosto dele, por ser quadrado, gente. Adoro esse sketchbook aqui. Eu já fiz alguns testes com outro tipo de guache, tá? Na época, já faz um tempo, que eu dei uma parada. E aí, a gente vai testar aqui as cores e a mistura dessas cores, pra gente ver como é que funciona. O que eu achei interessante é que na embalagem aqui, a guache, ela tem uma tendência de quando seca, ela muda um pouco o tom dela. Mas aqui, tá escrito, né? Que sem mudança de cor, de úmido para seco. Então, vamos ver aí se rola mesmo essa indicação aqui. Tá escrito que tem uma boa resistência à luz. A gente não consegue identificar qual é a resistência à luz de cada cor. E sim, que tem uma boa resistência à luz. E a composição é goma, natural, pigmento, água, glicerina, conservantes e aglutinantes. Então, vamos pegar aqui as cores. Eu gostei muito dessa embalagem metálica aqui. Eu achei que a embalagem era legal de tirar fácil. Ó, ela já vem aberta, então a gente não precisa furar pra abrir. Eu também gosto, porque depois a gente fura, faz uma lambança, tudo, dá uma manchada. Eu sou meio chata com essas coisas. Então, eu gosto dessa embalagem assim, ó. E ele tem 22 ml, então tem bastante tinta aqui. O que eu vou começar, né, pra mostrar pra vocês, eu tenho aqui o meu godê. Eu gosto. Eu sei que tem aqueles godê de florzinha. Eu uso bastante pra outras técnicas, aquarela e tudo. Mas eu gosto mais de usar o godê liso. Sabe? Eu até queria um maior aqui, que eu ainda não encontrei. Mas eu gosto de usar esse godê mais liso, assim, reto, pra usar a guache. Pode usar um prato também, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cada cor. Tá vendo que uma dica que eu dou é que a gente coloca, depois a gente dá uma apertadinha na lateral, bem de leve, e aí ela entra, tá vendo? Então, pra não ficar muito na ponta, opa, não ficar muito na ponta, e aí, de repente, entope, entope não. É, pode ser que pode dar uma entupida, ou de repente, travar a tinta ali, né? Suja, e aí, quando a gente vai fechar, ela acaba travando. Então, acho que é uma boa dica essa daqui. Eu vou colocar as cores primárias. Uso, geralmente, um jarro grandinho aqui, de água. Não uso um jarro tão pequeno, quando eu faço aquarela, pra guache. Então, e também tem um paninho aqui, e o meu papel higiênico, que é sempre meu auxiliar. Eu tenho uns pincéis aqui, e eu, geralmente, uso esses pincéis de maquiagem, que eu comprei bem baratinho, e eu gosto, porque ele fica bem macio e molinho. Tá vendo? Eu uso esses aqui, que eu comprei bem baratinho de maquiagem, mas esses aqui também, ó, eu não sei qual a marca que já assumiu, esse aqui é Condor, então, eu sei que esse tipo de pincel, eu gosto. Eu gosto que ele tenha essa aparência aqui, tá? Que ele seja, tipo, uma língua de gato, que chama. E, às vezes, eu tenho um fininho aí, pra fazer um detalhe, então, eu gosto que ele tenha também um fininho. Esse sketch aqui, da Honey Millie, ele tem, acho que, 140 gramas. Ele não é um sketch próprio pra técnicas úmidas, assim, tipo aquarela. Mas essa daqui, que é uma técnica onde eu vou concentrar mais a cor, ele funciona bem, tá? Então, mas vocês podem usar papel de 300 gramas, papel... Eu uso até de 180, eu não vejo problema nenhum. E também pode ser liso ou texturizado, aí vai depender do que vocês gostam. Aqui eu não vou nem entrar tanto no mérito de como usar as guaches, né? Que a gente só tá testando. Então, eu coloquei um pouquinho de água aqui. E aí, agora, a gente vai mostrar quais são... Tá vendo aqui? Eu coloquei água no meu pincel. Então, ele não tá, ele tá aguado. E aí, agora, eu vou colocar aqui a parte mais pura da tinta. Pra gente poder edificar as cores e as misturas, né? Acho interessante fazer isso com cada material que vocês tiverem. Porque eles, geralmente, vendem esse kit bem mais básico, onde a gente encontra cinco cores, né? As três primárias e o preto e branco pra criar as nuances das cores. Porque com esse jogo, a gente consegue fazer muita mistura. Então, agora, a gente vai só completar o círculo cromático aqui, pra vocês entenderem um pouco dessa mistura. Eu vou fazer aqui. E aí, quando vocês quiserem fazer pra encontrar a cor que vocês precisam, vai ser mais fácil. Então, eu vou fazer uma mistura de um jeito mais... Até mais fácil do que eu tô acostumada. Eu vou pegar o rosa aqui, o magenta, e vou deixar aqui. Daqui a pouco, eu vou ter que pôr mais, porque eu já usei quase todo o meu magenta aqui. Então, eu vou usar, vou limpar o meu pincel. Toda vez que a gente estiver misturando, a gente tem que levar em consideração, né? E aí, eu vou começar agora a agregar o amarelo. Então, eu tô com o magenta, eu vou colocar um pouquinho de amarelo nele. Eu vou colocar um pouquinho mais de magenta aqui, pra eu conseguir fazer essa mistura, tá? Então, eu vou colocar pra cá. Puxar. Eu vou fazer esse aqui. Puxar um pouco mais. E aí, eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Trazer pra cá. E aí, agora a gente já fez a primeira mistura. Vou colocar um pouquinho de água, porque tá bem seco. Agora, eu vou colocar mais amarelo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou deixar mais amarelo. Vou pegar mais amarelo aqui. Eu vou dar uma limpadinha, porque ele ficou muito aguado. Então, Essa aqui é a nossa próxima mistura. E aí, agora eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo. Mais ainda. Nessa mesma mistura. Através da mistura do magenta com o amarelo, a gente já conseguiu encontrar o vermelho, né? Então, se a gente colocar um pouquinho de amarelo no vermelho, no magenta, ele vai ficar vermelho, tá vendo? Então, a gente já conseguiu achar aqui essa cor que a gente... Muitas pessoas usam muito, gostam muito, precisam. Através de um pouquinho do amarelo. Com mais... Uma proporção mais ou menos meio a meio, a gente conseguiu um laranja. E aqui, ele acabou ficando aquele amarelo alaranjado, assim, bem sutil. Então... E é claro que se você colocar pouquinho, 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 essa gama daqui até aqui vai ser bem maior, tá? Então, isso aqui é pra vocês entenderem o quanto de amarelo eu preciso colocar no magenta ou vice-versa para que eu consiga achar as cores que eu quero. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o azul aqui, vou colocar... Eu posso colocar um pouquinho d'água pra dar uma hidratada, mas eu não quero deixar muito líquido, não, tá? Então, eu quero deixar uma consistência onde ela ainda vai ficar opaca. E aí, agora eu vou colocando um pouquinho de... rosa. Magenta, né? Eu vou pegar um pouquinho do magenta aqui, trazer pra cá, e misturar. Agora, eu vou misturar o amarelo, e misturar o amarelo com o azul e criar esse... Fechar o nosso círculo. Bom, eu dei uma limpadinha aqui no meu godê, e aí a gente consegue ver, olha só, a quantidade de cores e cores opacas que a gente conseguiu. Se eu colocar mais água, ele vai dar um pouquinho mais de transparência, vai deixar mais leve a pintura, mas o que a gente gosta na guacha é a opacidade dela, né? Pelo menos eu. Então, também do que aqui, a gente foi criando. E é claro que a gente podia ter criado um círculo muito maior, dependendo da quantidade de pitadas que a gente foi colocando. Mas eu quis criar com as cores primárias, com as secundárias. Então, a gente tem o laranja, o verde e o roxo. E aí, esse aqui era pra ser um pouco mais vinho, mais abafcado. Então, assim, a gente vai vendo as misturas através dessa sensação que a gente tem. Quando eu falo, a gente coloca 50% de cada tinta, vai variar muito. Porque o que acontece? Aqui, por exemplo, eu percebi que se eu colocar o azul no magenta, apesar do magenta ser uma cor bem forte, meio que o roxo já prevalece. Então, eu queria um vinho, eu não conseguia. Eu tinha que ter colocado mais magenta com um pouquinho só de azul pra conseguir fazer essa mistura. Então, cada tinta vai ter a sua característica pra gente poder sentir essa diferença e o quanto a gente vai colocar pra gente também não ficar errando. Errar não existe errar, né? Porque aí a gente vai pondar outra tinta até encontrar a cor que a gente quer. Mas pra não gastar tanto material. E até pra ser mais ágil, né? Então, ah, eu tô precisando daquela cor. É mais ágil. Eu vou confessar pra vocês que eu gosto. Uma das coisas que eu acho bem legal é o fato dela ser de tubo. Então, é só vir aqui colocando a quantidade que a gente quer. Aquela do potinho eu acho legal, mas a chance da gente contaminar a tinta ali com o pincel sujo pra tirar do potinho é muito grande. Então, eu realmente gosto, acho super legal por ser de tubo. Diferente da aquarela que eu prefiro de pastilha, aqui eu prefiro a guache em tubo mesmo. Porém, não vou negar pra vocês que eu gosto, assim, é legal, se vocês já usam e tudo, você já comprar algumas cores que você já tem pra você não precisar ficar fazendo a mistura. Mas o fato de aprender a misturar faz parte também muito... Se você quer ser um bom artista, saber misturar, eu acho que é o mínimo que a gente tem que saber. Peguei até um pouquinho de cada cor aqui, voltei aqui na minha paleta. E aí, uma coisa que é legal, o fato dela ser emissíveis, então eu já expliquei pra vocês. E aí, a gente conseguir cores neutras também é bem bacana, porque aqui a gente tem cores bem vibrantes e tudo, então se a gente quiser, de repente, um marrom, uma cor mais escura, a gente pode colocar o preto e o branco aqui sem problema nenhum, que eu deixei aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, esse amarelinho. Vou olhar um pouquinho aqui. E aí, eu tô querendo clarear ele. Então, eu venho aqui, tô vendo que ele tá com bastante água, então eu preciso pegar mais tinta pra que ele fique opaco. Então, a gente vai entender essa noção. E aí, aqui, quando a gente passa, olha só, eu consegui um amarelo bem mais clarinho. Isso eu vou conseguir com qualquer outro tom. Ou qualquer mistura que eu tenha feito. É só colocar o branco. E quanto mais branco a gente colocar aqui, mais clarinho ele vai ficando. Vai misturando e vai deixando. Já que eu usei o próprio amarelo aqui, então eu vou usar ele de novo e vou colocar aqui o preto nele. Pra mostrar que a gente também pode subir, né? Então, não só ficar mais... O amarelinho ficar mais claro, como a gente escurecer aqui, ó, o nosso amarelinho. Aqui tá quase preto, né? Então, eu vou pegar, vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel. Mas a gente consegue ver um amarelo mais sujo, assim. Vamos colocar aqui, ó. Através dessa mistura. A gente pode colocar o branco junto, que seria o cinza, né? Junto com o amarelo, com o preto. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Então, ele vai criar outra nuance. Então, aqui seria o branco, aqui seria o preto, e aqui o cinza, que é a mistura das cores. Pra ver, olha só, o tom aí de amarelo que a gente criou. Então, já até fugiu um pouco desse tom. A gente também sabe que se a gente misturar aqui, né? Deixa eu limpar o meu pincel. As primárias, então, vou pegar aqui, que elas já estão um pouco sujas, abafo o caso, né? Mas se a gente pegar aqui as primárias e misturar, deixa eu limpar o meu pincel, pegar um pouco do azul, ela vai criar um tom neutro, um tom quase, um cinza, quase preto. Então, aqui, através dessa mistura, olha só, tá precisando de um pouquinho de água pra dar uma hidratadinha, mas através dessa mistura aqui, dos três tons, eu consegui... É que aqui, tá vendo, a gente nitidamente vê que tem um pouco mais de rosa. E aí, a gente vai dosando. Porque tudo, a mistura é manual, né? Então, a gente sabe que pode ocorrer uma leve falha aí, humana. Então, olha só que tom bonito de marrom quando eu misturei as três cores aqui. Então, marrom eu não tenho, eu não tinha aqui, né? Até então, eu não tinha. Eu poderia pegar o laranja e criar um pouco de marrom. Então, eu poderia pegar aqui, ó, o meu magenta com o amarelo. Vou pegar um pouquinho mais de magenta aqui, né? Então, eu criei e aí pegar um pouquinho de preto pra criar o meu marrom. pegar um pouquinho mais de magenta. Opa! Então, essa daqui também é uma outra forma. Ó, olha que marrom bonito. Ah, mas eu quero o marrom mais claro. Então, eu venho com o branco aqui e coloco o branco aqui. Então, vocês estão vendo que a gente consegue criar tons escuros sem muitos problemas. Aí, a gente pode sempre usar a nossa palheta. Por exemplo, eu tenho esse amarelo claro aqui, ó. Vamos misturar um pouco com esse pra criar um outro tom de marrom. Ficou até um pouco esverdeado, né? Então, ah, ficou um pouco esverdeado. Então, vou colocar um pouquinho mais de magenta. Vamos ver se vai rolar. Agora, ficou bem bem rosado. Então, olha aqui, ó. Ficou um um tom mais rosado. Então, a gente consegue ir conciliando através das misturas da palheta. Isso que é muito legal. Por isso que a gente geralmente não limpa... Eu limpo. Porque eu vou usar pra outra coisa. Mas, geralmente, a gente não limpa a palheta, né? Que a gente tá usando pra poder reutilizar e misturar aqui uma cor com a outra. E agora, nesse espacinho aqui, eu vou brincar, vou acelerar, vou brincar um pouquinho com a tinta pra vocês poderem ver. E é claro que se vocês quiserem que eu faça uma paisagem, passo a passo pra vocês, a gente faz uma próxima vez aí. Porque o vídeo já ficou bem longo, né? Bom, pessoal, então, eu fiz esses brincando mesmo, ainda nem secou. Só pra vocês poderem ver a mistura de cores, a gente consegue sobrepor com o branco. E aí, dá pra gente ver que ela mistura bem, que a gente consegue cores, cores vibrantes. Olha que bonito, né? Opacas, mas cores vibrantes, né? Bonitas e tudo. Eu gostei dessa guache. A única ressalva que eu faço é que eu, particularmente, é óbvio que pra acelerar alguns processos, alguns trabalhos, eu gosto de algumas cores prontas. Então, é muito legal pra treino, muito legal pra gente poder criar. Ou então, quando você vai fazer, você pensa antes e aí depois você vai lá e separa e mistura as tintas direitinho. É uma tinta muito bacana, mas assim, eu ainda, por exemplo, gosto do fato de comprar algumas tintas prontas. Então, por exemplo, esse tipo de cor aqui a gente não consegue através das misturas. Então, é uma cor que eu gosto bastante. Por exemplo, essas neon. Então, mas assim, a gente pode sempre agregar uma marca com outra. A guache, ela possibilita isso, tirando aquelas guaches escolares, tá? Essa daqui é uma guache estudante profissional. É diferente daquelas guaches que a gente compra que são bem baratinhas e tudo mais, porque elas são bem diluídas. Então, elas não conseguem, pra gente fazer um preenchimento, a gente tem que colocar uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, até conseguir. É óbvio que dá pra usar, né? Como muitas crianças usam. Eu tenho vídeo aqui no canal usando, mas ela, o fato dela já ser diluída, ela não ser tão espessa como a guache, principalmente essas de tubo, vocês vão sentir uma maior dificuldade pra fazer e selar um preenchimento. Bom, vou ficando por aqui. Se vocês querem mais arte, mais detalhes aí, ensinando a trabalhar com guache, deixem nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!